E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Zoverse 2 e galera, a atualização 12 já está disponível e aqui eu vou pincelar sobre as novidades que saíram hoje, algumas que ainda virão para o jogo e também trazer a informação dos patch notes oficiais japoneses, que foram traduzidos para o inglês então a gente tem a confirmação de que o torneio de Kontonsiri, aquele da Kaioshin do tempo, terá alteração de dificuldade e os drops gerais das missões também foram alterados mas indo por parte, vale ressaltar que ontem mesmo eu postei o detalhamento completo do conteúdo gratuito e também da DLC Paga Legendary Pack, se você quiser saber de uma forma mais detalhada, é só clicar no card caso você não tenha visto enfim, então se você abrir seu jogo hoje, você já vai ter disponível ali a votação de Kontonsiri onde os jogadores poderão decidir o futuro dos conteúdos do jogo essa votação será em períodos diferentes e dividida em 3 categorias a que saiu agora é o voto para o próximo personagem da DLC incluindo Goku Ultra Extinto, Presságio, Dispo, Bergamo, Vegeta GT e Android 18 do DBS então você pode escolher apenas um desses personagens e um deles virá como DLC só não está confirmado em qual DLC será, mas é provável que será no Legendary Pack 2 que sairá lá em meados do fim do ano e é importante falar que você só pode votar uma vez e caso você erre o voto, não é possível alterar então o jogo já registra o personagem que você votou, então redobrem a atenção em relação a quem vocês vão votar de fato é uma escolha muito pessoal aí, né? os critérios que vocês vão usar, se é um personagem que vocês gostam bastante um moveset que poderia ser melhor aproveitado via DLC mas no fim das contas é uma implementação muito legal porque dá poder aos jogadores de escolher alguma coisa e ter um contato até maior com os desenvolvedores do game e as demais duas votações para trajes e mascote CC aparecerão no futuro na tela vocês conferem tanto as datas precisas como os horários da Bandai Brasil eles já fizeram a conversão e introdução das informações o que é excelente, então a velocidade que eles postam os trailers localizados está muito boa e claro, parabéns para o pessoal da Bandai, eu nunca pude sonhar, né? um tempo atrás que a gente teria conteúdo localizado para jogo de anime tão rápido como a gente está vendo, então realmente é um feito e tanto e um outro ponto do update é o estilista agora você pode ir numa espécie de barbeiro em Conton City e trocar o tipo e cor de cabelo e a própria cor da pele do seu personagem o custo para fazer a troca é de 10 medalhas PT que não é um custo alto, mas eu sinto que eles deveriam ter colocado os Ienes, né? parece que realmente os Ienes não estão servindo mais para muita coisa óbvio que existem itens que você compra com isso mas sempre as adições, as novidades do jogo vêm com medalhas PT que tem relação com as microtransações é uma economia de jogo que eu particularmente não gosto muito que força o jogador a fazer grinding só que aqui está razoável, né? o que vai pegar mesmo é na loja de medalhas PT mas no caso dessa loja, apesar de eles terem marketado as mudanças de atualização elas ainda não estão disponíveis então por enquanto apenas telas de carregamento e mascote CC antigos eu até estava curioso para saber quem que eram os demais mascotes além do Janemba, que foi confirmado no trailer que eram 3 mascotes o Janemba é um apenas, então faltariam dois o que seria interessante de ver mas por enquanto isso ainda não está disponível mas deve ser naquele formato de horas, né? uma determinada hora vai entrar um conjunto de itens ali e aqui e uma outra coisa que eu pensei que já estaria aqui é a TV da cidade, né? que foi apresentada no último trailer que seria um grande telão nos mesmos moldes do Dragon Ball Games Battle Hour que ninguém sabe como que vai funcionar se eles vão implementar algum tipo de evento mas fisicamente a TV não está aqui aí fica a minha dúvida se eles também vão colocar conforme o tempo nessa atualização, no update 12 ou se ela vem depois e não ficou muito claro no trailer que ela não era uma coisa da atualização atual porque como é o elemento físico no cenário é muito mais comum que seja dentro de uma atualização do que mudança de servidor como é, por exemplo, aquela invasão do Freeza que ele faz vira e mexe aquilo ali já está dentro do jogo mas o servidor configura, né? e ativa aquela funcionalidade mas é um outro contexto não sei se seria nessa pegada mas de qualquer forma eles devem divulgar no site oficial uma outra coisa que deverá ser divulgada lá também são as datas das raids novas serão 3 normais e uma Crystal Ride mas isso aí já é muito mais comum que fique para o servidor do que seja implementado logo no dia 1º do update e para quem joga o modo do Coliseu de Heróis as 70 figuras novas já estão disponíveis então você poderá resgatá-las por meio dos pacotes e o grande destaque fica para Paikuhan, Topo e Janema então eles incluíram o Janema que tinha ficado de fora e claro as duas adições que virão no Legendary Pack 1 e para finalizar com os patch notes traduzidos eles afirmam que o torneio da Kaioshin do tempo teve sua dificuldade diminuída então agora a defesa e ataque dos oponentes estará mais fraca se você não lembra no update da Kaioshin eles colocaram evento online temporário que fica indo e voltando nele você consegue desbloquear a Kaioshin como jogável sem custo adicional, técnicas e outros itens então isso faz com que muita gente que queira pegar a Kaioshin às vezes não consiga e o evento desapareça eles não arrumaram a periodicidade desse evento mas pelo menos a dificuldade foi ajustada que eu acho uma melhoria muito boa porque era bem roubadinho né dependendo do seu level e das skills que você usar podia ser um pouco complicado de passar essa missão então eles perceberam o problema e estão ajustando principalmente por conta do feedback também aumentaram os drops em todas as quests do jogo o que é excelente e boas novas também porque os drops do game vira e mexe forçavam um grind excessivo não testei ainda né pra saber se de fato ficou muito melhor ou não mas em teoria é uma mudança muito bem vinda também e balanceamento as principais alterações foram na Hibriani Goku 3 Shinto e no Fu além de diversas mudanças de técnicas e super almas no total eles fizeram aqui cerca de 39 mudanças no game né no sentido de fazer a experiência ser mais equilibrada então está aí quem quiser ver com mais detalhes eu vou deixar na descrição tá em inglês mas se você quiser ler é só dar um Google Tradutor no Google Chrome é bem simples de fazer isso eu não vou comentar sobre tudo porque deixaria o vídeo bem extenso e é um jogo casual né o foco não é exatamente ser a coisa mais equilibrada do universo mas enfim no mais é basicamente isso para mais informações do Osnoverse 2 é só clicar na playlist tudo que eu posto fica organizado lá e se você não está inscrito na Chega se inscreve para não perder as futuras atualizações de jogos de anime e títulos orientais em geral abração pessoal falou e até mais fui